As histórias da Bíblia são como uma fonte que jorra inspiração e ensinamento para qualquer estação da vida. Há milhares de anos, na época do rei Davi, uma mulher se levantou no meio do seu luto. Seu nome era Rispa. Ao perder seus dois filhos, se viu diante de uma grande decisão, desistir da vida ou encontrar honra em meio à morte. Uma palavra forte para os dias de hoje, que nos fará sentir o amor que enxuga todas as lágrimas dos nossos olhos. Rispa recebeu conforto para sua alma, e essa história hoje pode inspirar as famílias da nossa geração. Ainda que venha o mal, a morte e o luto, todavia nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação.